O Senhor nosso Deus E encherá de luz os seus fiéis O Senhor nosso Deus Virá com poder E encherá de luz os seus fiéis E encherá de luz os seus fiéis Em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo Amém A graça de nosso Senhor Jesus Cristo O amor do Pai E a comunhão do Espírito Santo Estejam convosco Bendito seja Deus Que nos reuniu no amor de Cristo Caros peregrinos, meus irmãos e irmãs Sejam bem-vindos para celebrar a Eucaristia Nesta terça-feira da segunda semana do tempo do Advento Saúdos a todos e àqueles que nos acompanham Através dos meios de comunicação O Senhor vem, vamos ao Seu encontro Neste tempo em que o nosso coração se deve abrir Para o Senhor que vem Acolhámo-lo na fé, na confiança E deixemos que a Sua vida A força da Sua alegria Da alegria da Sua presença na nossa vida Nos converta e nos transforme E para celebrarmos dignamente estes santos mistérios Reconheçamos com humildade que somos pecadores Senhor, que vindas visitar o vosso povo na paz Chiriei, ela e só Chiriei, ela e só Cristo, que nos visitai continuamente Com a graça do vosso Espírito Cristo, ela e só Cristo, ela e só Senhor, que vindas criar um mundo novo Deus todo-poderoso Tenha compaixão de nós Perdoe os nossos pecados E nos conduza à vida eterna Oremos Deus todo-poderoso Que fazeis chegar aos confins da terra O anúncio do Salvador Preparai-nos para acolher com alegria A glória do Seu nascimento Por nosso Senhor Jesus Cristo O vosso Filho que é Deus E convosco vive e reina na unidade do Espírito Santo Por todos os séculos Por todos os séculos dos séculos Amém 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 Leitura do livro de Isaías Amém 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 Uma voz clama Preparai no deserto o caminho do Senhor Abrir na esterpe uma estrada para o nosso Deus Sejam alteados todos os vales E abatidos os montes e as colinas Endirete-se os caminhos tortuosos E apeleneie-se as veredas escarpadas Então se manifestará a glória do Senhor E todo homem verá a sua magnificência Porque a boca do Senhor falou Uma voz dizia Clama, eu respondi Que hei de clamar Todo ser humano é como a erva Toda a sua glória é como a flor do campo A erva seca e as flores murcham Quando o vento do Senhor sopra sobre elas A erva seca e as flores murcham Mas a palavra do nosso Deus permanece eternamente Sobre o alto do monte Sobre o alto do monte Araúte de Sião Grita com voz forte Araúte de Jerusalém Levanta sem temor a tua voz E diz às cidades de Judá Eis o vosso Deus O Senhor Deus vem com poder O seu braço dominará Com ele vem o seu prémio Procede-o a sua recompensa Como um pastor Apanchentará o seu rebanho E reunirá os animais dispersos Tomará os cordeiros em seus braços Conduzirá as ovelhas ao seu descanso Palavra do Senhor Palavra do Senhor O nosso Deus virá Com poder e majestade O nosso Deus virá O nosso Deus virá Com poder e majestade O nosso Deus virá O nosso Deus virá Cantai, ó Senhor Um cântico novo Cantai, ó Senhor Terra inteira Cantai, ó Senhor Bendizai, ó Senhor O seu nome Anunciou em dia a dia a sua salvação O nosso Deus virá com poder e majestade O nosso Deus virá Publicai entre as nações a sua glória Em todos os povos as suas maravilhas Diz entre as nações, ó Senhor, errai Governam os povos com equidade O nosso Deus virá com poder e majestade O nosso Deus virá Alegrem-se os céus, exultem a terra Reçam o amor e tudo o que lhe contai Exultem os campos enquanto neles existe Alegrem-se as árvores dos bosques O nosso Deus virá com poder e majestade O nosso Deus virá Diante do Senhor que vai Que vem para jogar a terra Jogará o mundo com justiça E os povos com fidelidade E os povos com fidelidade O nosso Deus virá E os povos com fidelidade 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 Ele vai salvar-nos Aleluia 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 O Senhor esteja convosco Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo Segundo o São Mateus Naquele tempo disse Jesus aos seus discípulos Que vos parece Se um homem tiver sem ovelhas E uma delas se trasmalhar Não deixará as noventa e nove nos montes Para ir procurar a que anda trasmalhada E se chegar a encontrá-la Em verdade vos digo Que se alegra mais por causa dela Do que pelas noventa e nove que não se trasmalharam Assim também Não é da vontade de meu Pai que está nos céus Que se perca um só destes pequeninos Palavra da Salvação O tempo do Advento que estamos a viver Celebra as três misteriosas etapas Da história da salvação Deste acontecer de Deus no mundo A esperança fecunda dos patriarcas Relativa à vinda do Messias Que acaba por se consumar na encarnação Salvação, morte, ressurreição do Filho de Deus Depois O hoje da salvação em Cristo Realizada no mundo Mas ainda não finalizada E o futuro da salvação Que se consumará na transformação do mundo No fim dos tempos Quando o Senhor vier Para julgar os vivos e os mortos São Bernardo Fala-nos desta realidade E chama-lhe as três vindas do Senhor Diz ele Na primeira vinda O Senhor veio revestido da nossa fraqueza humana Na intermédia Vem espiritualmente Manifestando o poder da sua graça Na última vinda Virá com todo o esplendor da sua glória Toda a liturgia do Advento Coloca-nos nesta tensão permanente Entre o início e o fim Deus Já se revelou totalmente em Cristo E todos fomos salvos por Ele A história caminha para a plenitude Na qual Deus será tudo em todos Como afirma Paulo Na carta primeira aos Coríntios Nessa hora Aqueles que o acolheram Numa consciência verdadeiramente crente Aqueles que o acolheram no amor Lhe foram fiéis e obedientes Experimentarão a alegria Da salvação eterna É para aí que nós caminhamos Por isso este tempo É um tempo de piedosa e alegre expectativa Não é um tempo de tristeza ou de medo Um tempo em que o nosso amor a Deus Manifestado na nossa piedade Deve crescer cada dia mais Na busca dele Na procura do Senhor No querer acolhê-lo No deixar que ele transforme a nossa vida E nos dê forças E inteligência Para tomarmos as decisões e atitudes Que ele nos inspira Com a sua presença e a sua vinda Anima-nos Esta certeza De que o Senhor Como o escutávamos Na palavra Que foi proclamada O Senhor Nunca abandona o seu povo O Senhor virá Como cantávamos no Salmo O nosso Deus virá Com poder e majestade A grandeza do seu amor para connosco Da sua vida Da sua força Da sua paz Essa majestade Que não nos faz contemplar Deus Lá longe Essa majestade de Deus Que se manifesta Na ternura da sua compaixão Na força da sua misericórdia Na ternura da sua presença Que se faz vida Na nossa vida O seu poder O poder De nos tornar Seus filhos amados O poder De nos salvar E libertar De todas as amarras Do pecado e do mal Que tantas vezes Nos atingem Nos ferem Nos desestabilizam O Senhor virá Com esse poder E essa majestade Para nos abraçar Com a ternura Do amor do Pai Que nos salva Para sempre E esta vinda É sempre sinal E acontecimento De consolação Que nos anima E motiva Para percorrermos O caminho Que nos leva Ao seu encontro Em tempos difíceis Da história De Israel O profeta Que escutávamos Na primeira leitura Exclama Consolai Consolai O meu povo Diz o vosso Deus Falai ao coração De Jerusalém E diz-lhe Em alta voz Que terminaram Os seus trabalhos Está perdoada A sua culpa Esta consolação Que Deus nos oferece Não nos dispensa De percorrermos O caminho Da conversão Esse trabalho Do deserto Que nos leva A preparar Os caminhos Do Senhor Onde os montes Do orgulho E do egoísmo São abatidos E os vales Do esquecimento São alteados Somos desafiados A este Êxodo Fundamental Este sairmos De nós mesmos Das nossas Autorreferencialidades Dos nossos Egoísmos Dos nossos Autoconvencimentos Para acolhermos A única Referência Que vale a pena Cristo Que vem ao nosso Encontro Com a certeza De que o Pai O enviou E não quer Que nenhum de nós Se perca Como escutávamos No Evangelho Assim também Não é da vontade De meu Pai Que está nos céus Que se perca Um só Destes pequeninos Vê Queridos Irmãos Irmãs Como Transparece Aqui Este cuidado De Deus Que em Cristo Se torna Claro Efetivo Este cuidado De Deus Que no Senhor Jesus Cristo Que vem ao nosso Encontro Se pode acolher Se pode tocar Se pode ver Como o pastor Apacentará O seu rebanho E reunirá Os animais Dispersos Tomará Os cordeiros Em seus braços E conduzirá As ovelhas Ao seu descanso Em Jesus O Senhor Que vem ao nosso Encontro Manifestar-se Há sempre Como este Bom e belo Pastor Que nos oferece A vida eterna Que nos oferece A vida Para sempre Acolhámo-lo Neste tempo Do Advento Deixemo-nos Tocar por ele Pela força Da sua palavra Pela graça Da sua misericórdia Que Nossa Senhora A Senhora Do Advento A Mãe de Jesus Que o acolheu No seu seio E que antes O acolhera No seu coração Nos ensine Esta docilidade Para acolhermos Jesus Para que O Natal Que se aproxima Não seja Mais uma quadra Mas seja Um acontecimento De vida De renovação De salvação Para nós E para o mundo Este mundo Com sinais Tão complexos Em que vivemos Onde precisamos De continuar A rezar Pela paz Pela reconciliação Entre os povos Peçamos A Mãe de Jesus Que acolheu No seu seio O seu Advento Que nos ensine Também nós A acolhê-lo E a consentir Que ele venha E renova As nossas vidas Porque ele O Senhor Nosso Deus Virá com poder E majestade Temos a alegria De acolher De acolher hoje Na nossa Assembleia O António Miguel E a Vera Alexandra Que vêm da Diocese do Porto Celebram os 25 anos Do vosso matrimónio Juntamente com o filho Que as acompanha Vamos dar graças a Deus Ocorrendo o aniversário Da celebração Do sacramento do matrimónio Em que unistes As vossas vidas Com um vínculo Indissolúvel Desejais agora Renovar Diante do Senhor Os compromissos Que então assumistes Afim de que estes compromissos Sejam confirmados Com a graça divina Orei ao Senhor No íntimo Do vosso coração Fortalecei e santificais Senhor o amor Dos vossos servos Para que entregando Um ao outro Estas alianças Em sinal de fidelidade Progridam sempre Na graça do sacramento Por Cristo Nosso Senhor Amém Podem entregar O Senhor O Senhor vos guarda Em todos os dias Da vossa vida Seja o vosso conforto Na tristeza E auxílio Na prosperidade E encha a vossa casa Com a abundância Das suas bênçãos Por Cristo Nosso Senhor Amém Muitos parabéns Em nome do santuário Ofereço-vos este sinal Do Imaculado Coração de Maria Que aqui se manifestou Como um caminho Que nos conduz até Deus Oxalá Isso aconteça também No seio da vossa família Muitos parabéns Façam muito Dai graças ao Senhor Porque é eterna Sua bondade Dai graças ao Senhor Dai graças Dai graças ao Senhor Porque é eterna Sua bondade Dai graças ao Senhor Dai graças Irmãs e irmãos O Senhor vem à procura Do seu povo E consola-o Com palavras de perdão Invoquemos a sua misericórdia Dizendo Ouvi-nos Senhor Ouvi-nos Senhor Pelos diáconos Permanentes do mundo inteiro Para que ajudem Com a palavra E com a vida A endireitar Os caminhos Tortuosos Oremos A Deus Pai Que está nos céus Ouvi-nos Senhor Pelos governantes Nacionais e mundiais Para que escutam a voz dos cidadãos E sejam verdadeiros E sejam verdadeiros E honestos Oremos A Deus Pai Que nos criou Ouvi-nos Senhor Para que cessem as guerras Nos diferentes lugares do mundo E para que os povos Pelo entendimento E pela concórdia Alcancem a paz Que Deus anuncia Oremos A Deus Pai Que está nos céus Ouvi-nos Senhor Pelos que abandonaram A fé cristã Que receberam Para que Jesus O bom pastor Possa encontrá-los E alegrar-se com eles E com todo o seu rebanho Oremos A Deus Pai E a seu filho Ouvi-nos Senhor Pelos que vivem A esperança dolorosa Da doença Para que sentindo Que o ser humano É como a flor do campo Ponham a sua esperança E confiança no Senhor Oremos A Deus Pai Que nos salvou Ouvi-nos Senhor Pelas famílias cristãs Desta paróquia Para que entoam sempre E em toda a parte Um cântico de amor E de fidelidade Oremos A Deus Pai No Espírito Santo Ouvi-nos Senhor Senhor nosso Deus Que fazei-nos cantar Sempre a vossa glória E ensinai o mundo inteiro A louvar-vos Por Cristo Nosso Senhor Amém Veni, veni, Emmanuel A louvar-vos As salvação A louvar-vos A louvar-vos A louvar-vos A louvar-vos A louvar-vos Amém. Amém. Oremos, olhai benignamente, Senhor, para as nossas humildes ofertas e orações. E como diante de vós não temos méritos, ajudai-nos com a vossa misericórdia, por Cristo nosso Senhor. Amém. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Corações ao alto. O nosso coração está em Deus. Demos graças ao Senhor, nosso Deus. É nosso dever, é nossa salvação. Senhor Pai Santo, Deus eterno e omnipotente, princípio e fim de todas as coisas, é verdadeiramente nosso dever dar-vos graças e cantar-vos um hino de bênção e de louvor. Vós nos escondestes o dia e a hora em que Jesus Cristo, vosso Filho, Senhor e Juiz da História, aparecerá sobre as nuvens do céu, revestido de poder e majestade. Nesse dia tremendo e glorioso, passará o mundo presente e aparecerão os novos céus e a nova terra. Agora, Ele vem ao nosso encontro, em cada homem e em cada tempo, para o que o recebamos na fé e na caridade e demos testemunho da gloriosa esperança do Seu Reino. Por isso, na esperança da Sua vinda, com os anjos e os santos e todos os coros celestes, proclamamos a Vossa glória, cantando numa só voz. Santo, 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 Senhor Deus do Universo, O céu e a terra proclamam a Vossa glória, O céu e a terra proclamam a Vossa glória, O céu e a terra proclamam a Vossa glória, Bendito que vai em nome do Senhor Oh, sana nas alturas Oh, sana nas alturas Vós, Senhor, sois verdadeiramente santo, sois a fonte de toda a santidade. Santificai estes dons, derramando sobre eles o vosso Espírito, de modo que se convertam para nós no corpo e sangue de nosso Senhor Jesus Cristo. Na hora em que ele se entregava para voluntariamente sofrer a morte, tomou o pão e, dando graças, partiu e deu aos seus discípulos, dizendo Tomai todos e comei. Isto é o meu corpo, que será entregue por vós. De igual modo, no fim da ceia, tomou cálice, de novo vos deu graças e deu aos seus discípulos, dizendo Tomai todos e bebei. Este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por todos para a remissão dos pecados. Faz a isto em memória de mim. Mister, jodafé. Anunciamos, Senhor, a vossa morte Proclamamos a vossa ressurreição Vinda, Senhor Jesus Celebrando agora, Senhor, o memorial da morte e ressurreição de vosso Filho Nós vos oferecemos o pão da vida e o cálice da salvação E vos damos graças porque nos admitiste à vossa presença Para vos servir nestes santos mistérios Humilmente vos suplicamos que, participando no corpo e sangue de Cristo Sejamos reunidos pelo Espírito Santo num só corpo Lembrai-vos, Senhor, da vossa Igreja Dispersa por toda a terra E tornai-a perfeita na caridade Em comunhão com o nosso Papa Francisco O nosso Bispo José E todos os ministros sagrados Lembrai-vos também dos nossos irmãos Que adormeceram na esperança da ressurreição E de todos aqueles que na vossa misericórdia Pardiram deste mundo Admiti-os na luz da vossa presença Tende misericórdia de nós, Senhor E dá-nos a graça de participar na vida eterna Com a Virgem Santa Maria, Mãe de Deus São José, seu Esposo Os bem-aventurados apóstolos e todos os santos Francisco Jacinta Marto Que desde o princípio do mundo viveram na vossa amizade Para cantarmos vossos louvores Por Jesus Cristo, vosso Filho Por Cristo, com Cristo, em Cristo A voz Deus Pai Todo-Poderoso Na unidade do Espírito Santo Toda a honra e toda a glória Por todos os séculos dos séculos Fieis aos ensinamentos do Salvador Osamos dizer Pai nosso que estás nos céus Santificado seja o vosso nome Venha a nós o vosso reino Seja feita a vossa vontade Assim na terra como no céu O pão nosso de cada dia nos dai hoje Perdoai-nos as nossas ofensas Assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido E não nos deixeis cair em tentação Mas livrai-nos do mal Livrai-nos de todo o mal, Senhor E dai ao mundo a paz em nossos dias Para que ajudados pela vossa misericórdia Sejamos sempre livres do pecado E de toda a perturbação Enquanto esperamos a vinda gloriosa De Jesus Cristo, nosso Salvador Senhor Jesus Cristo, que disseste aos vossos apóstolos Deixo-vos a paz Dou-vos a minha paz Não olheis aos nossos pecados Mas à fé da vossa igreja E dai-lhe a união e a paz Segundo a vossa vontade Vós que viveis e reinais Pelos séculos dos séculos A paz do Senhor esteja sempre convosco Cordeiro de Deus Que tirais o pecado do mundo Tenda piedade de nós Cordeiro de Deus Que tirais o pecado do mundo Tenda piedade de nós Cordeiro de Deus Que tirais o pecado do mundo Dê-nos a paz Feliz os convidados para a ceia do Senhor Eis o Cordeiro de Deus Que tira o pecado do mundo Senhor, eu não sou digno Que entreis a minha morada Mas dizei-me a palavra E serei salvo Amém 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 Uma voz clama no deserto. Preparai os caminhos do Senhor. Uma voz clama no deserto. Preparai os caminhos do Senhor. Consolai, consolai o meu povo, diz o nosso Deus. Legenda por Sônia Ruberti Legenda por Sônia Ruberti Legenda por Sônia Ruberti Legenda por Sônia Ruberti Uma voz clama no deserto. Preparai os caminhos do Senhor. Que todo o vale seja preenchido e todo o monte aplanado. Então a glória de Deus se manifestará. Uma voz clama no deserto. Preparai os caminhos do Senhor. Toda a criatura verá a glória do nosso Deus. Pois a boca do Senhor falou. Uma voz clama no deserto. Preparai os caminhos do Senhor. Uma voz clama no deserto. Preparai os caminhos do Senhor. Uma voz clama no deserto. Preparai os caminhos do Senhor. Uma voz clama no deserto. Preparai os caminhos do Senhor. Uma voz clama no deserto. Preparai as amores. Preparai os caminhos do Senhor. mult Ф Tang propriamente do Senhor. Preparai os caminhos do Senhor. En swept ranking no deserto. Preparai os caminhos do Senhor. Preparaić os caminhos do Senhor. Amém. 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 Oremos, saciados com o alimento espiritual, Humildemente vos pedimos, Senhor, que pela participação nestes mistérios nos ensineis a apreciar com sabedoria os bens da terra e a amar os bens do céu. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Faço agora a bênção dos objetos religiosos que vinhais convosco. I will bless now the religious object. Benedico ora lhojeti religiosi. Agora bendigo-lhes objetos religiosos. Bendito sejais, Senhor, fonte e origem de todas as bênçãos, que sempre promoveis a piedade sincera dos vossos fiéis. Por intercessão da bem-aventurada Virgem Maria e dos Santos Francisco e Jacinta Marto, assisti benignamente os vossos servos e fazei que, levando consigo estes símbolos de fé e piedade, sobre os quais invocamos a vossa bênção, se vão transformando à imagem do vosso Filho, Ele que é Deus e convosco vive e reina na unidade do Espírito Santo por todos os séculos dos séculos. Caros preguerinos, motivados por esta palavra que escutámos, pelos dons que recebemos, vivamos santamente este tempo do Advento. Vamos ao encontro do Senhor, acolhámo-lo, Ele que se manifesta como o bom pastor da nossa vida, aquele que nos conduz ao Pai. Um santo dia para todos. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Glorificai a Deus com a vossa vida e deem paz e o Senhor vos acompanhe. Graças a Deus. Vinda, vinda, ó Deus amado, Vinda, vinda, ó nosso Rei. Vinda, vinda, ó Deus amado, Vinda, guiar vossa grãi. Dá-nos vosso fi, ó Virgem Maria, Rainha do céu, da terra alegria. Amém